Aô, arrasta as cadeias da sala aí, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, ô! Olha aí, Larissa, olha aí! Larissa, olha aí E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonina, charmosa, bonita e dengosa A Samara trai, você não quer mais, você não quer mais O beijo ardente, olhar de serpente A Samara trai, você não quer mais, você não quer mais Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Agora! Jerê-berê-bepê-re, Jerê-berê-bepê-re, ô! Coisa linda, charmosa, Samara Deixa eu bater a sua cara Te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa, Samara Deixa eu bater a sua cara Te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonina, negosa, bonita e charmosa A Samara trai, você não quer mais, você não quer mais Com beijo ardente, ou olhar de serpente A Samara trai, você não quer mais, você não quer mais Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai?